Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre os livros Nós, as Mulheres. Eu tenho aqui o Nós, as Mulheres, volume 1, 2 e 3. Nós, as Mulheres, com os nervos em franja. Depois tenho Nós, as Mulheres, não tenho um minuto de sossego. E, por fim, Nós, as Mulheres, os Homens e tudo o que mais nos rodeia. Estes livros são os três primeiros de uma coleção. Há mais, eu penso que são sete, mas neste momento estão esgotados. Eles já são um bocadinho antigos. E estes livros são da Maitena, não sei se é assim que se diz, que é uma autora da América Latina, mais precisamente da Argentina. Estes livros são uma crítica a tudo o que rodeia as mulheres. São comentários, são brincadeiras e são chamadas de atenção a tantos pontos que focam as mulheres e tantos pontos que fazem distinguir uma mulher. É uma leitura bastante cómica, uma leitura que não tem fio condutor. São episódios, são pormenores, que a autora nos traz aqui. Podem ler qualquer livro, por qualquer ordem, não faz diferença nenhuma, pelo menos nestes três. E são livros que, de facto, tentam trazer ao de cima o machismo que existe na sociedade, as diferenças na sociedade entre uma mulher e um homem, tudo aquilo que marca uma mulher nas diferentes fases da vida e, através dos tempos, aquilo que a mulher evoluiu ou que não evoluiu. É um bocadinho esse o foco destes livros. São livros muito curtinhos, de banda desenhada, que eu li agora em Agosto para o projeto da Silvéria, do Agosto ao Quadrado. Portanto, de ler banda desenhada. Eu vou-vos tentar mostrar um bocadinho mais sobre estes livros. Queria-vos só dizer uma coisa. São livros mais antigos, como já referi. Nem esquecei bem de quando é que é esta edição. Portanto, foram escritos em 94, vieram para Portugal em 2002. Há pontos nestes livros com os quais eu já não concordo muito. Há pontos que, hoje em dia, acho que já não é bem assim. Estamos a falar de um livro que foi publicado em Portugal há 20 anos atrás. Portanto, há coisas aqui que eu acho que já estão desatualizadas. Há coisas aqui que também acho que são um bocadinho erradas ou que pôr as mulheres neste tipo de estereótipos, se calhar, é um bocadinho forçado e um bocadinho errado. Mas deixo esta nota porque, de facto, é um livro que tem que ser lido com um contexto histórico. Portanto, com um contexto da época em que foi escrito, em que, de facto, fazia sentido. Mas há muita coisa neste livro que continua a fazer sentido. Então, normalmente, a autora tem isto dividido em capítulos e tem, por página, normalmente, regra geral, seis vinhetas e seis coisas relacionadas com o título. Portanto, por exemplo, na primeira, temos seis coisas tipicamente femininas e temos as seis situações. Na seguinte, temos alguns dos preconceitos mais comuns em relação às mulheres. Depois, seis coisas que fazem uma mulher sentir-se mal. O traço é assim, é muito engraçado, muito bonito. Por acaso, eu gostei. É muito simples, muito colorido. Toca em algumas temáticas um bocadinho mais adultas. Lá está. É para as mulheres, mulheres. Toca num bocadinho de tudo. Tanto os preconceitos que há do mundo para connosco como aqueles que nós temos para com nós próprias. De, ai, tenho barriga, já não posso ir à praia. Não tenho a depilação feita, como é que eu vou vestir o vestido. De ter que cuidar da casa e o marido estar no sofá. É um... São histórias... Histórias. Não são... São episódios para tentar chamar a atenção de coisas que, de facto, acontecem com as mulheres. Muitas delas relacionadas também com homens. Muitas delas relacionadas com a família, com filhos, com empregos. Eu posso dizer que eu gostei particularmente de todas aquelas que falavam da evolução histórica da mulher e que mostra como, às vezes, pouco mudou, não é? A sociedade evoluiu em muita coisa, mas a mulher parece que a sua liberdade foi pouca, aquela que ganhou. Por exemplo, esta aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É desde 1920 até 1990 e é a evolução da mulher e é mostrar como ela antigamente só queria apaixonar-se, depois fazer um bom casamento, depois apaixonar-se, fazer um bom casamento e ter filhos, apaixonar-se de um bom casamento, ter filhos e uma educação e tudo mais, até ter emprego e ter que ter tudo e depois, no final, ainda tem que ser magra e elegante e tudo o que vai sumando. E porquê é que as mulheres, às vezes, dão um berro de terem tantas coisas para fazer? Temos vinhetas que tocam assuntos bastante importantes com algum sentido do humor. Há muito mais diálogo sobre estas coisas hoje em dia, sobre o papel da mulher, sobre, em pleno século XXI, a mulher continuar a fazer, estatisticamente, três vezes mais trabalho de casa do que os homens, continuar a ganhar menos que os homens. Mas, claro que são situações que, felizmente, já não acontecem a muita gente, graças a Deus, mas que aqui continuamos a ter essas chamadas de atenção. E, sem dúvida, que muitas mulheres vão identificar com algumas das vinhetas que aqui constam. Mas, lá está, muitas delas achei um bocadinho estereótipo a mais das mulheres. Achei que representava a mulher, se calhar, um bocadinho estereotipada de mais. Se calhar estava muito, muito em voga na época em que foram escritos, e se calhar não tanto agora. Mas foi uma leitura divertida, é uma leitura leve, é uma leitura que eu recomendo a todos que estão à procura, algo deste género, algo que fale sobre os direitos da mulher e tudo o que... Mais do que os direitos, tudo aquilo pela que a mulher passa realisticamente. Tudo o que envolve a mulher no seu dia-a-dia e todas aquelas pequeninas coisas que parece que nós já nos habituamos, que são normais e, se calhar, questionar porquê que são normais e porquê que são assim. Portanto, eu diverti-me com as leituras, mas não são leituras 5 estrelas, pelo menos para mim não foram. Gostei muito dos desenhos. Diverti-me a ler, ler com muita facilidade, lêem-se muito bem. E lá está, como não têm fio condutor, dão para ir lendo uma vinheta aqui e outra acolá. Eu fui intercalando estes três com outras leituras, fui lendo no meio de outras leituras, porque, de facto, dá para fazer esse tipo de leitura sem qualquer tipo de problema. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião sobre estes três livrinhos de Nós, as Mulheres. Digam-me aí embaixo se já conheciam, se já leram estes, se já leram os outros da série, porque, lá está, como eu já disse, é uma série um bocadinho maior. Deixem-me tudo na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até a fiquem bem e boas leituras!